2012 foi um ano muito feliz, um ano de muitas vitórias, de bênçãos e alegrias. Eu, particularmente, acredito que esse tenha sido o ano mais feliz da minha vida. E eu vim aqui compartilhar essa alegria com você, essa felicidade. E se 2012 foi assim, imagina então 2013. 2013 será um ano de ouro, um ano de muito sucesso e realizações. Mas olha, você tem que acreditar nisso, tá bom? Então essa é minha mensagem de Natal pra você, minha mensagem de ano novo. Que você acredite que no ano que vem você irá prosperar e realizar todos os seus sonhos. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!